Esse é o DJ Max, malé, só faz sol pra bandida e ir pra piranha dançar, só faz sol pra bandida e piranha, então bora Quando ela me vê no baile, a filha da puta pisca Quando ela me vê no baile, a filha da puta pisca Pisca com a buceta, querendo sentar na pica Já tô indo sem calcinha, mete, pica na minha xareca Mete, mete, mete a pica na tia cadela Mete, 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 pica na minha xareca Mete, mete, mete a pica na tia cadela Mete, 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 pica na minha xareca Esse é o DJ Max, malé, só faz sol pra bandida e ir pra piranha dançar E aí o DJ Max, hein? E aí, caralho, deixa, 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 deixa a chave na ventinha É o DJ Max, hein? Quando ela me vê no baile, a filha da puta pisca Quando ela me vê no baile, a filha da puta pisca Pisca com a buceta, querendo sentar na pica Já tô indo sem calcinha, mete, pica na minha xareca Mete, mete, pica na tia cadela Mete, 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 pica na minha xareca Mete, mete, pula, mete a pica na tia cadela Mete, mete, pula, mete, pica na minha xareca Esse é o DJ Max, malé, só faz sol pra bandida e ir pra piranha dançar